O menino de seis anos queria brincar com o cavalo. Sua avó, entretanto, lhe disse para não brincar com o cavalo, porque ele poderia lhe morder. O menino retrucou, dizendo, papai disse que o cavalo não morde. A avó, para não contrariar o pai do menino, respondeu, o cavalo às vezes morde e às vezes não morde. O menino fez uma cara feia, séria, sentou-se lentamente numa pedra que abriu no quintal. Pensativo botou a mão no queixo e disse, o cavalo às vezes morde e às vezes não morde. Muito interessante. Naquele momento, o menino reinventou a filosofia. A arte de pensar deveria ser ensinada desde cedo nas escolas. Aqueles que são contra a reflexão filosófica lutam por seus particulares interesses, não pelo bem da humanidade. A verdade que eu vos digo é que no Maranhão não há verdade. A verdade que eu vos digo é que no Maranhão não há verdade. O filme Ensino de Filosofia em Defesa do Pensamento Crítico, do Diego Felipe e do Vladimir Santa Fé, é um filme fundamental para a gente pensar a escola hoje e para pensar o papel da filosofia na escola. Ele aborda os temas desde a história do ensino de filosofia no Brasil, as condições de ensino de filosofia hoje e os desafios que estão colocados para toda a sociedade e que a escola pode ajudar a enfrentar. Está sendo lançado o filme em defesa do ensino de filosofia e defesa do pensamento crítico, o Vladimir Santa Fé. O Vladimir é um pouco cineasta, um pouco filósofo e um pouco agitador cultural. Ele é fundamental nesses dias de hoje porque ele está lançando um filme que incentiva o pensamento crítico. No momento em que nós estamos numa onda de escola sem partido, o Vladimir ensina e incentiva a reflexão, um conhecimento e esse filme é fundamental. Eu recomendo a todo mundo que goste de cinema, que goste de filosofia e que goste de pensar. E Deus viu a luz. Diz que foi bom. E Deus dividiu a luz da escuridão.